Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo. Pessoal, primeiro eu queria agradecer os inscritos, né? Eu fiz a conquista aí dos mil inscritos. Vamos falar uma batalha muito grande, né pessoal? Desde 2019 que houve essa conquista, né? E hoje eu bati essa meta aí, né? Então, vamos pro vídeo aí. A gente fez um vídeo aí, pessoal, sobre aterramento, né? E o que foi que eu fiz? Foi seguir a 5410. Eu sempre gosto, pessoal, dessas normazinhas, né? Da NPR, da CNR, né? Já falei no vídeo sobre isso, pra gente sempre estar alinhado com essas normas. Por mais que você não vá aplicar ela no seu dia-a-dia, mas você tem que ter esse conhecimento aí, né? E hoje eu vim falar sobre o SPDA, né? Então, eu baixei esse nome lá, que é da NBR 5419. Aqui tá tudo sobre SPDA, né? Que é a Proteção de Estruturas contra Rescarga Atmosférica, né? Aí, a gente vai aqui, ver aqui algumas coisas que tem aqui, porque aqui, pessoal, a gente seguindo isso aqui todo dia, você consegue fazer um trabalho, você não precisa nem... Não diga assim, o que você tem que fazer com o custo da aula, mas se você... Bem que você passou o curso, mas não deixa de ler isso aqui, ó, né? Porque, geralmente, esses cursos que são aplicados nas escolas, quando você tá presente em alguma aula, geralmente as aportilhas, elas têm que ter o fundamento, né? E esse fundamento, ele vem pelas normas, né? No caso aqui, é a 5419, né? E a ZNR, pelas quais qualquer título que você estiver estudando, né? Aí, vamos aqui, ó. Então, a gente vai ver aqui, mais ou menos aqui, é o que é que fala aqui do livro, né? O que é que ele fala. Porque, assim, por mais que a gente não vá fazer isso aqui na prática, mas você vai subentender que você tem isso aqui, na hora que você precisar, na hora que você quiser pesquisar. É só você ir no Google, né? Digitar lá, baixar em PDF, são pouquinhos páginas, né? Se você é a pessoa do ramo que trabalha só com estrutura de aterramento, aterramento de estrutura, né? Com SPDA, né? Que você é o profissional da área, né? Apesar de eu ser um eletricista, mas raramente eu faço isso aqui, né? Mas eu não deixo de estudar para aprender isso aqui, né? Porque eu não quero ficar leio quando eu entrar no assunto que a pessoa estiver falando sobre SPDA e eu não participar do assunto porque eu ficar voando na conversa, né? Aí, o que a gente faz? Tem que estudar. Vamos aqui, ó. Bom, eu vou ver aqui, né? Essa entradazinha aqui, eu não vou ler tudo não, pessoal, né? Calma aí. Sei que é bem chato você... Que o pessoal quer mais a prática, né? Dificilmente a pessoa se atenta à teoria. Mas eu vou só passar por isso daqui. Eu quero só que você entenda que existe essa fonte de conhecimento para vocês, né? Então, aqui, ó. Proteção de estrutura contra descarga atmosférica, né? Vou olhar... Vou ler aqui só o objetivo. Depois eu vou pulando aqui e eu vou falar os itens, né? Eu falo desses itens, pelo menos você sabe onde buscar esse conhecimento, certo? Vou falar aqui, ó. Então, aqui. Ó, esta norma, fixa as condições de projeto, certo? Porque tudo que você vai fazer, ele dá um de projeto. Eu vou fazer um projeto de tal e duro, né? Até o monte de projeto. Pois é. Esta norma, fixa, as condições de projeto, instalação e manutenção de sistema de proteção contra descargas atmosféricas, SPDA. Você vê que ele fala aqui de instalação e manutenção, né? Não propriamente dito. Você vai só instalar, mas se você precisar de manutenção, aqui vai ter o conteúdo. Porque ele vai dizer que você vai fazer isso aqui, entendeu? Então, para proteger as edificações e estruturas definidas em 1.2, né? Aí, contra a incidência direta dos raios, né? A proteção se aplica também contra a incidência direta dos raios sobre os equipamentos. E pessoas que se encontrem no interior dessas edificações de estruturas ou no interior da proteção imposta pela SPDA instalada. Então, praticamente a gente está dizendo aqui que ele resguarda todas as pessoas que tiverem debaixo de uma estrutura, né? Aí, aqui, né? Aí, aqui vai ter toda a diretriz, todas as mãos desse tipo de proteção, né? Eu vou só uma rebaixo aqui, pessoal. Esta norma é aplicada às estruturas comuns, utilizadas para fins comerciais, industriais, agrícolas, administrativas ou residenciais, né? E as estruturas especiais previstas no anexo A. Esse anexo A vai lá para a frente, né? Aí, aqui, ó. As prescrições desta norma não garantem a proteção de pessoas em equipamento elétrico ou eletrônico, situado no interior das ondas protegidas contra os efetivos indiretos causados pelos raios, tais como parada cardíaca, centelhamento, interferências em equipamentos ou queima de seus componentes causados por transferência de potencial devidas às induções eletromagnéticas. Mas, aqui, ele fala que não se aplica às proteções dos equipamentos, mas lá na frente aqui, eu já passei um vídeo, mas ele vai falar do... que é aquele... ele vai falar... não, não, é o DPS. Ele vai falar do DPS, né? Que o DPS é um dos equipamentos que vai proteger contra essa tal descarga que ele está falando, né? Aí, pessoal, aí tem uma contracção aqui, ó. Diz assim, ó. Esta norma não se aplica a... Não se... A norma não se aplica a... Sistemas Ferroviários. Acho que vai ter outro nome para isso aí. Sistema de relação, posição e distribuição de energia elétrica. Externa, externa, externa às estruturas. Deve ter outro tipo de coisa aí que... Que vá... Que se aplique a esse tipo de norma, já que isso aqui não cabe aqui, né? Sistema de telecomunicação externa às estruturas. Veículos, aeronaves, navios, plataformas e marítimas. Aí, vamos aqui, ó. Esta norma não completa a proteção de equipamentos e eletrônico contra interferência eletromagnético, causado pela descarga de atmosférico, né? Mas, como eu falei aqui, lá na frente a gente vai falar sobre o DPS, né? A aplicação desta norma não dispensa a observância dos regulamentos de âmbitos públicos, ou as quais a instalação deva satisfazer. Agora aqui, eu não vou ler mais... Eu não vou mais entender nem leitura nenhuma. Eu vou só ler aqui... O que é que compõe aqui dentro, certo? O que é interessante para nós, ó. Aqui fala, ó, a definição, ó, fala, descarga atmosférica, raio, ponto de impacto, volume a proteger, sistema de proteção contra descarga atmosférica, falo também, sistema externo de proteção contra descarga atmosférica também, né? Sistema que consiste em subsistema de captores. Sistema interno de proteção, ele dá três tipos aqui, não vou ler isso aqui. Ligação equipotencial, você sabe o que é isso aí, né? Subsistema de descida, subsistema de aterramento, certo tempo. Eleitor de aterramento, aí está falando. Eleitor de aterramento e em anel, aí você vai ler isso aqui, né? Eleitor de aterramento de fundação, Resistência de aterramento de um eletrodo, eu vou ler só isso aqui de resistência, a relação entre a tensão medida entre o eletrodo e o terra, remoto, e a corrente injetada no eletrodo. É porque para saber se o aterramento ficou bom, né, pessoal? Geralmente o pessoal diz que o terra por nele tem que dar 8 milivolts, né? Mas aqui não diz isso aqui, não. Ó, tensão de eletrodo de aterramento, ó, diferente do potencial entre o eletrodo de aterramento considerado e o terra de referência. Aí fala mais o que aqui, ó? Eu falo aqui dos componentes naturais em SPDA, ele fala o que precisa, o que não. Fala aqui sobre... Eu falo aqui, nível de proteção, estruturas especiais, risco de danos, frequência de escada atmosférica, fala muita coisa aqui, ó, casas gerais, né? Vou dar uma videozinha aqui, ó. Deve ser lembrado que o SPDA não impede a ocorrência da descarga atmosférica. A gente pode até fazer o vídeo depois, a gente lê, é, a gente lê isso aqui tudinho, né? Para a gente entender. E a gente buscar, é, pegar uma conclusão melhor através de vídeo, né, o Figurso, né? Sobre o que está escrito aqui. Aí fala muita coisa aqui, ó. Aí, posicionamento de captores, né? Fala até a posição que você tem que colocar o... o captor, né? Que é o Benjamin Plunk, né? Aquele parágrafo de Benjamin Plunk. Ele dá um desenho aqui, ó. A altura que tem que ser colocada. o ângulo. É, eu tinha um curso da Instituto Universal Brasileiro, que lá falava sobre, sobre SPDA, né? E ele dizia que a área, para você colocar a descida das artes, você calculava quantas artes você precisa colocar. Para cada cinco metros quadrados, eram quatro, né? Quatro artes. Então, se você tivesse uma área de trinta por trinta, né? Dá noventa metros quadrados, né? Você divide por cinco, né? Para dar, você sabe a quantidade de artes que tem. Para ser aplicado lá, né? Então, vamos aqui, ó. Eu queria ver uma parte aqui, que fala sobre os DPS. Deixa eu ver se eu acho aqui. SPDA, fixação e conexão, instalação de eletrodo, aqui explica tudinho, o que tem que fazer. Eu vou ler um aqui, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Como é que é isso? Esse aqui, ó. Eleitor de aterramento. Eleitor de aterramento. 5.1.3.2. O seguinte tipo de eleitor de aterramento pode ser utilizado, ó. Aterramento natural pelas fundações. Certo? Em geral, as armaduras de aço das fundações. Olha. Daqui que eu não sabia disso aqui, eu posso pegar a própria fundação, posso pegar a estrutura metálica, a torinha, e fazer dele um... como se diz, um... for lá na frente e lado. Então, eu posso pegar, jogar essa estrutura para a minha malha, né? de aterramento. Vamos ver aqui, ó. Condutores em anel. Arte vertical e inclinada. Condutores horizontais e radiais. Isso aqui eu não sei o que é, mas a gente pesquisa, aprende, né? eletrodo em forma de placas ou pequenos grátis devem ser evitados por razão de corrosão. Ele não quer te puxar para a metálica aqui, é porque eu não entendi isso. No caso de eletrodo naturais, devem ser instalados vários eletrodo adequadamente distribuídos. O comprimento total do eletrodo de aterramento, conforme o nível de proteção e paro de ferência e resistividade do solo, é dado na figura 2, respeitando as condições de 5.1.3.1.2, ali dá esse gráfico aqui, ó. Eu cumprimento o meio de eletrodo de aterramento em função dos livros da estética do solo. Esse negócio aqui é tão complicado, pessoal, você pode ter aterramento, porque você tem que estar bem equipado, porque você tem que fazer estudo de solo, né? Você tem que saber o tipo de solo, aí já entra a experiência do Jardim, de um geógrafo, né? Um cara que estudou de geografia. É muito complicado isso aqui, é um negócio tão profundo, né? Porque às vezes a pessoa se mete a fazer um serviço, né? Aí não tem essa capacidade toda. E às vezes quem tem pra fazer é caro, porque você tem que pagar, né? Uma assinatura do engenheiro, você tem que pagar um estudo de solo, né? Pra que você faça um negócio desse bem feito, né? Aí que você não faz um negócio desse bem feito, né? De repente você recebe a porta de um raio aí. E aí? Aí vai queimar tudo. Você vai ter capital pra subsidiar essas perdas aí? Não vai, né? Então, como ele falou aqui, né? Tem que ter o estudo do solo também, né? Vou pegar a minha arte aqui e vou enfiar em qualquer canto, não. Eu tenho que saber a estrutura do solo. Se ela tem alta resistividade, se tem baixa resistividade, né? Sobre aquela estrutura que a gente falou, né? Os metals daquelas coberturas daqueles galpões, né? Então, pessoal, esses eletrodo de aterramentas naturais, né? A gente chama de galpão. É a estrutura que desce, né? O galpão é todo feito de aço, né? Aí tem a... Ele fala sobre isso aqui, ó. Vou ler aqui pra vocês, ó. As armaduras de aço embutidas nas fundações das estruturas cujas características satisfaçam as prescrições de 5.1.5 Você tem que ir lá e voltar com o que é que diz aqui, né? Deve ser preferencialmente utilizado como vetor de aterramento natural nas seguintes condições. Vou só receber isso é muita coisa. Mas vamos ler aqui rapidinho. As armaduras de aço das estacas dos blocos de fundações das víquimas baldâmbere deve ser firmemente amarrado com arame recosido em cerca de 50% de seus cruzamentos ou soldados. As barras horizontais devem ser sobrepostas no mínimo 20 vezes do seu diâmetro. E firmemente amarrado com arame recosido ou soldado. Esse é um tipo de soldado, pessoal, que ele faz tipo uma polva, né? ele junta as duas colecções, né? Aí toca fogo, né? Eu já vi isso aí. Aí ele acaba se unindo com o outro. em fundação de alvenaria pode servir como eleitor de aterramento. Isso aqui eu não sabia. em fundação de alvenaria pode servir como eleitor de aterramento pela fundação. Uma barra de aço de construção com diâmetro mínimo de 8 milímetros ou uma fita de aço de 25 milímetros por 4 milímetros. Disposto com a largura na posição vertical, formando um anel em todo o perímetro da estrutura. de cada e camada de concreto que envolve esses eletores de 10 espessores mínimos de 5 milímetros. Pessoal, o que eu vou fazer? Eu vim aqui ensinar a vocês a conforrer nesse PDA. Não vim aqui. Mas eu vim trazer para vocês esse tipo de conhecimento que eu acabei de falar para vocês no primeiro vídeo, né? Então, o cara manda um vídeo para o YouTube falando sobre SPDA e não sabe por onde é SPDA. Eu não sei o pé da letra, mas eu tenho um pouco de conhecimento. Mas o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou ler isso aqui todinho, São poucas partes, são quase as duas páginas. E vou, depois que eu leio todinho aqui, né? Eu vou abrir outro vídeo e eu vou ter mais condições de explicar isso para você bem direitinho, né? Mas por enquanto, esse vídeo de hoje, né? Mais uma vez eu lhe dizer, eu só quero entender, eu só quero passar para vocês que existe isso aqui, o manualzinho, você não precisa fazer curso não. Você precisa sim de curso, é mais conhecimento, né? Eu só quero que você entenda o seguinte, aí você não está com a questão de fazer o curso, né? Aí você faz, ó, você baixa o manual, estuda sobre isso aqui, deve ter gente no YouTube mais capacitado, porque tem empresa que faz isso aqui todo dia, tem gente pessoal que sai, vamos dizer assim, que sai da empresa A, né? Fez um aterramento, vai lá para a empresa B, fazer outro aterramento, aí sai da B, foi passeio, fazer um aterramento, então isso aí é um trabalho técnico, o cara faz só isso aí na vida dele, né? Então ele tem respaldo para poder falar sobre SPDA, certo? no meu caso não, já me envolvo com máquinas, né? Mecânica, né? Outro tipo, né? De trabalho, aí não dá para me peitar um cara desse e falar sobre SPDA, mas eu posso falar que existe forma de você adquirir conhecimento, que é isso aqui, entendeu? Eu vou voltar depois aí com os vídeos mais seguros, né? Para você aprender mesmo como fazer o SPDA, talvez eu não vou mostrar na prática porque não tem esse equipamento, né? Mas são coisas que você pode servir para pesquisa, né? O cara quer pesquisar alguma coisa, né? O cara vai lá, bota no canal Ed Silveira e vai arranjar lá a informação, beleza? Então eu fico por aqui, quem gostou do vídeo se inscreva no canal, deixa o like, né? Mais uma vez eu quero agradecer a vocês aí pelos mil inscritos, né? É isso aí, até mais, fique com Deus, tchau!